Música Poesia, filme e palestra Vai ter a tua presença Vai ser uma grande festa Vai ter teatro e dança Poesia, filme e palestra Vai ter a tua presença Vai ser uma grande festa Música 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 Onde é forte, e chifir, e ter fora da água fria Onde é forte, e chifir, e ter fora da água fria Onde é forte, e ter fora da água fria